Pra conseguir derrotar esse Zap que está com o Piero lá em cima 1, 2, 3, Zap! Zap! Piero! Pessoal, o Zap está dormindo aqui, ó Encontraram o Piero? Não encontramos eles Passeamos por todo o condomínio e nada Ah, não! Só que eu tenho uma pista Qual? Vamos entrar que eu vou contar lá dentro Ok Vamos, menino Piero, corre! Venham, 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 venham Ai, vamos Espera aí, todos, venham Amor, conta sobre a novidade do desaparecimento do Piero Você não vai acreditar O que aconteceu? Vem aqui mais perto que eu não posso colar alto Me conta Um vizinho falou que viu o Zap e o Piero na sacada Agora não sei se é desse lado ou do lado de cá Ah, não! E os dois estão lá em cima Bala abaixo Bala abaixo Agora eu tenho um plano E o que a gente vai fazer? Eu tenho um plano pra salvar o meu filho Qual? Já vou contar pra vocês Ok Pessoal, o Zap está dormindo aqui, ó Eu peguei o celular escondido dele Que está dormindo, pessoal Mano, eu nem sei se eu vou conseguir botar esse vídeo lá no canal oficial Porque é o celular dele, ó Ele está arrancando Mano, estou morrendo de medo, pessoal Se ele acordar e me ver com o celular dele Já era, pessoal Então Eu estou 24 horas nesse quarto com esse monstro aqui, mano E eu não sei o que eu faço, galera Olha lá, ele está dormindo Mano, e dá muita vontade de tirar a máscara dele, pessoal Mas eu tenho medo de chegar aqui e nunca mais me deixar sair daqui Entendeu? Porque a polícia não acredita que tem um monstro que fica aqui, pessoal Mas então, gente Agora eu não sei o que eu faço Estou com o celular dele aqui Mano, eu vou ver aqui, pessoal Se dá pra dar uma olhada no quarto da minha mãe Pra quem não sabe, a varanda aqui é do meu quarto Então vai andando pra cá, ó E é mais o quarto da minha mãe, pessoal Só que desde as 24 horas que eu comecei aqui Eles não passaram naquele quarto direito, mano Ou eu não vi, pessoal E é sério Olha lá, piscina lá Ninguém, galera Mano, não sei o que eu faço, pessoal Meu Deus Eu procurando vocês dois E vocês dois brincando O que é isso aí? Popt eletrônico Popt eletrônico? A gente tem que apertar Quando aparecer as luzinhas Tá, é o seguinte, ó Ó, é o seguinte O Zap está lá em cima com o Piero O quê? É Ele está lá em cima com o Piero A vizinha contou pra gente Vamos lá Vamos Eu tenho uma... Eu tenho um jeito pra salvar ele Família Eu tenho uma novidade Pra conseguir derrotar esse Zap Que está com o Piero lá em cima Sério? Sim Sério Eu vou pegar aqui atrás de mim Primeiro Nós temos isso aqui, ó Tá vendo isso aqui? É Orbex? Orbex Brerinho Cuidado, cuidado Isso é munição Não pode pegar, tá? Munição? Brerinho Você não pode pegar, Brerinho O quê? É munição pra derrotar o Zap O que é isso, velho? Olha isso aqui, ó O que é isso? Nossa Vai, mas é uma arma É uma arminha O que é isso? Ó, coloca aqui Não é perigoso, mãe? Não É o silenciador Isso aqui, ó Eu vou encher de Orbex Galera, olha como ficou ela Aqui está o reservatório Cheio de Orbex E aqui está a arminha E com esta arminha Nós vamos derrotar o Zap Vamos fazer um teste Aqui E você? E você? Aham Legal Aqui Se tirar aqui, ó Ela para de atirar Aqui engatilha Ó, tem um negócio aqui Ela solta um monte de bolinha? Solta E essas bolinhas é muito forte Vamos lá, então? Vamos! Vem, Braninho Vamos, Braninho Vamos, Braninho Vamos, Braninho Vamos salvar ele Vamos salvar ele Gente, eles estão ouvindo ali Para ver se tem alguém no meu quarto Eu não sei Eu não consigo ouvir nada Eu também Mas vamos entrar, tá? Vamos Braninho No três você abre Um, dois, três Zap 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 Eu acho que está aqui no Braninho Vem, vem Cuidado, cuidado Ó, no três você vai abrir a porta Ó, no três Um, dois, três Zap 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 Piero Cadê o Piero? Piero Piero Nada Nada Aqui ele não está Então Vamos ter que ir no quarto dele Vamos Porque é os únicos quartos que tem sacada Agora só falta o quarto dele Vamos Tá fechada a porta? É Tá fechada Meu Deus Eles estão aqui Galera O Piero está ali com o Zap Só pode Já sei Vamos lá no quarto do Gamer E vamos olhar nas câmeras Vamos, vamos Vamos, vamos Vem Pessoal A gente está aqui no computador E estamos vendo a câmera de segurança Do quarto do Piero E olha E olha, mano Parece que tem alguma coisa tampando a frente Olha aí E agora a gente não sabe o que é Então A gente vai ter que fazer um novo plano Vamos tentar subir pela sacada do Piero Beleza? Beleza Então vamos Porque o Piero está correndo risco De vida, eu acho Spider-Man Eu vou salvar o seu filho Salva ele, por favor Pessoal Pessoal Os meus pais vão lá pegar a escada Para subir Escada Escada É Já pegaram a escada Abre aí Minha mãe está abrindo Agora a gente vai Olha, eu segurei aqui Isso Segura para mim aí, tá? Tá Eu vou ver se eu consigo subir aqui Ai, ai Eu tenho medo de altura Não, mas eu consigo Ai, ai, meu Deus Mas você é o Homem-Aranha É verdade É verdade Pessoal O Zap continua dormindo ali E galera Eu vi barulhos estranhos ali Debaixo da varanda E vou ver o que é, galera Parece que tem alguém me chamando ali Vamos ver Piero 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 Pai, mãe Piero 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 O que que tá acontecendo no tio aí? Piero O Zap tá aí? Sim, tá dormindo Tá Eu vou abrir a porta do nosso quarto ali Deixa o celular do lado do Zap É dele? É Eu vou abrir a sacada do nosso quarto, tá bom? Mas por que vocês estão vestidos de Homem-Aranha? Porque a gente tirou o super-herói pra te salvar Tá bom Passou muita sorte É Vamos lá, vamos lá, Zap Vamos lá, Zap Vamos, vamos, vamos Vamos lá, vamos lá Vem, vem, vem Vem, vem, vem Todo mundo Galera, mano Não sei, velho Será que vai dar certo esse plano, velho? Galera Que tá muito ruim, mano Ficar nesse lugar já nesse quarto Vamos salvar o Piero Galera O Piero falou que o Zap dormiu, né, amor? Vem, vem 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 A Helena está aqui Gente, agora a gente vai salvar o Piero Vamos 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 Vem, imagina Vem, imagina Vem, imagina Vamos lá salvar ele Aqui pela sacada Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Aqui, ó Pensa aqui um pouquinho Que eu vou tentar salvar Olha lá, gente Olha lá Ali eles, ó Piero, Piero Tá ali, gente Vamos tentar abrir aqui Aqui, Piero 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 Deixe o celular pro Zap Vem Tá bom Não acorda ele Vem, filho Ai, eu achava ele, amor Consegui Salvando o Piero Vem, Piero Vem, vou fechar aqui Que coisa boa Meu Deus Não, fica com filmes, Helena É que é porque o Piero Estava sumido Já faz quase dois dias É, filho Eu te amo Os irmãozinhos, ó Gente, nós temos que fazer alguma coisa Nós temos que fugir Piero Vamos descer, gente Vamos descer agora Não pode ficar brincadeira Brincadeira só, né Vamos fechar aqui Antes que o Zap entre Vamos pegar a chave aqui, ó Vou trancar Espera aí, espera aí, gente Piero, consegue trancar aqui pra nós? Sim Tranca a porta pra nós Antes que o Zap venha Pro outro lado, Piero Isso Pro outro Segura aqui, Piero A gente não conseguiu abrir a Fechada a porta ali O Homem-Aranha vai, trancar Vamos Morrer Ó, a família Homem-Aranha, gente Vem me salvar Deixa eu te falar um negócio aqui Piero, ele está dormindo? Está dormindo Ele te fez mal? Nada Te bateu? Tipo, ele até que me agarrou, assim Tipo, me pegou, assim Sério? Sério? Daí, começou a falar umas coisas estranhas lá E você comeu alguma coisa? Nada Só tomei água do meu quarto lá Meu Deus, vamos descer lá Que ele vai comer alguma coisa Nossa, um homem de fome Coitado, meu Deus Agora vai estar com fome Vamos, então Vamos lá, família Espera aí Eu tenho um plano agora Pra gente se vingar dele Como é o plano, Branco? Vou contar pra vocês O plano Galera A gente está preparado aqui Todo mundo está Com a Duff Ó o Brenninho aqui, ó A Duff maior que ele É Helena Pessoal está com uma Nerf do Roblox A Rosely, Mary Jane Está com a Scar do Fortnite E eu estou com a Nerf do Roblox De Shurik Eu estou com uma pistola Mas ela é muito forte A gente vai ficar aqui Esperando ele sair do quarto Isso Ô pai Aqui que bota a bola Isso, agora que ele aprendeu Então nós vamos ficar aqui esperando, galera A hora que ele sair daquele quarto lá A gente vai atirar nele Então vamos lá? Posição de sentido Vamos ficar esperando Vamos lá 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Galera, a gente cansou de esperar aqui. E a gente decidiu, Piero. Vamos invadir o quarto. Vamos. Vamos invadir o quarto, gente. Bora. Vamos. Vem. Ajuda, amor. Deixa eu ajudar aqui a Mary Jane. A Mary Jane. Mary Jane. Ai, Mary Jane. Força, gente. Pega lá atrás da mãe e ajuda a empurrar. Lá atrás. Vai, vai todo mundo. Vai, vai. Meu Deus, Mary Jane. Gente, olha a força da arma. Tá, então vamos, vamos, vamos. Vamos entrar. Amor, esqueceu sua arma, amor. Eu tenho que irando de bala, mas é só para dar um medo. Viu? Ó, presta atenção. A gente vai entrar ali, vai acordar ele, que tu falou que ele está dormindo, né? Sim. Tá. Isso, me dá minha pistolinha aqui. A pistolinha eu não vou. Vamos acordar ele e vamos tirar a máscara e descobrir quem é esse zap. Tá? Piero, pode abrir o quarto. No três, tá? Tá. Todo mundo preparado? Preparada? Um, dois, três. Vai. Zap! Zap! Zap, acorda! Ué, Piero, tu falou que ele estava dormindo, é aqui? Ele estava na cama dormindo. Ué? Ô, e o meu livro do Guinness estava naquela cama, não estava nessa? Só tem ele. Que estranho, vamos na sacada. Zap, cuidado, Piero, cuidado. Cuidado, gente. Que isso? Mano, olha aqui, gente, amor, olha aqui. Olha o que o Zap fez. Ele fugiu. Ele amarrou, mas... Larga, larga, vamos ver até onde que vai. Gente, parece aqueles filmes. Mano, ele desceu por aqui, velho. Nossa, mano. Caraca, meu Deus. O Zap... Mano, a gente não pode discordar que ele foi muito inteligente, né? Ele foi inteligente, ele viu os filmes. Gente, vamos lá embaixo. Nós estamos lidando com um ninja. O cara é ninja pra fazer isso, velho. 007. Vamos descer lá embaixo pra nós ver, Piero. Vem, gente. Vem. Vamos descer lá embaixo? E ali deram os meus cobertores. Os teus cobertores. Vamos, vamos. Viu, gente? Vamos. Brenninho, vamos lá pra gente ver. Vem, gente, vem. Vamos descer todo mundo lá embaixo. Helena, pode fechar pra nós a sacada? Oi, pai. Oi. Oi. Alô? Tem um cobertor, não conseguiu. Nossa. Vamos. Vamos descer pra gente ver como que tá aquela corda lá. Vem, Brenninho, vem, vem. Eu vou descer todo mundo. Berenine, vamos lá. Vamos. Vamos. Eu acho lindo esse quadrinho aqui. É, vamos. Vamos, vamos, vamos. Corre, gente, corre. Vem, vem, todo mundo. A gente precisa estar unido, porque ele pode ter enganado a gente. Cuidado, filho. Força. Tia, tô com medo. Tá com medo? Eu tô com medo de abrir. Não, fica com medo. Vamos abrir, Pedro. Vamos. Tô com medo. Ai, meu Deus, eu também tô. Tô trancado. Você é uma super heroína. Você não pode ter medo. Coitado, filho. Você é Mary Jane. Mas eu tenho um pouquinho de medo. Olha isso. Caraca, velho. Olha como é que o cara desceu. Nossa, e deixa eu ver se carrega no corpo. Gente, olha isso. Mano. Nossa, velho. Nossa, que... Por onde será que ele foi? O pai, tem que subir? Tem, claro que tem. Olha lá, ó. Eu quero subir. Jesus. A gente é que ele não mostra as fitas aqui, né? Que loucura, velho. O cara é ninja. Então tá. Mas pelo menos é o seguinte, ó. A gente conseguiu salvar o Piero. É. O Piero tá aqui com a gente. E a nossa família está completa com o Piero. Cuidado, Breninho. Então, deu certo. Breninho, cuidado. Cuidado. Prontinho. Então, agora, vamos encerrar o vídeo. Vamos entrar pra dentro. E chega. Vamos comer alguma coisa. Vamos comer alguma coisa. Espera que ele tá morrendo de fome. Eu espero que ele não volte. Tomara que ele não volte. Piero. Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. E ativa o sininho de notificações. Pra não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. Beleza? E, pessoal. Bora bater 10 milhões esse ano ainda, hein, gente? Vamos lá, galera. Vamos lá. Tchau, tchau, Breninho. Dá tchau pra galera, Breninho. Dá tchau pra galera. Eu não vou tirar agora. Dá tchau pra galera. Tchau, galera. Tchau, galera. Amor? Tchau, velha Jane. Me linda. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.